Música E neste minuto de fé nós queremos acolher a palavra de Deus, esta palavra que cura, que salva e que liberta, do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A justiça do reino de Deus propõe combater o mal pela raiz. É na radicalidade do evangelho. Quando nós falamos radical, o nosso evangelho é radical por demais. Ele vai na raiz daquilo que pode causar o mal. Nós compreendemos o evangelho hoje no espírito da relação fraterna, da relação entre os irmãos, cada vez mais aprofundada no amor a Deus, no amor ao próximo. E esse amor que se dá na entrega, na doação, na renúncia, e olhando para a raiz de todo o mal. Veja, quando o nosso Senhor diz, eu, porém, vos digo, né? Vós ouvisse aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolheriza com o sermão, aquele que chama o sermão de tolo. Então, veja, aquilo que está na raiz brota do coração, né? Às vezes nós falamos, mas é só apenas palavra, mas está brotando no coração. Nós, muitas vezes, matamos o irmão na língua, matamos o irmão no coração. E nós temos várias pessoas dentro dos nossos corações, né? Dizendo, ah, fulano para mim morreu. Nós matamos o irmão. Então, o nosso Senhor vai além daquilo. Eu, vós ouvisse aos antigos, não matarás. Então, o matar que vai além de simplesmente tirar a vida. Muitas vezes as pessoas morrem dentro de nós. Matamos as pessoas com calúnias, difamações. Então, por isso, eu, porém, vos digo, se tiveres alguma coisa, se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali. Vai primeiro reconciliar-te. Então, a grandeza da reconciliação, do perdão, da misericórdia, aquele que não se reconcilia com o teu irmão, não pode apresentar a tua oferta. Diante do altar. Como que nós vamos diante do altar do Senhor, se nós, e a palavra vai dizer, né? Aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, vamos pedir a Jesus, a Nossa Senhora, esse espírito de vida, de liberdade, que nos converta para vivermos a gratuidade do amor, na reconciliação e no perdão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus que é todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.